D-19 tá lançando aquecimento, eu fiz pra tu Barraça piranha xereca no meu peru Barraça piranha xereca no meu peru No baile do Jardim Selma, lá nas Gêmeas, na Maju Barraça piranha xereca no meu peru Barraça piranha xereca no meu peru Pode ser lá no São Jorge, Paraíso ou Grajaú Barraça piranha xereca no meu peru Barraça piranha xereca no meu peru Ainda não sei seu nome, vai mulher, jogo bumbum Barraça piranha xereca no meu peru Barraça piranha xereca no meu peru E aí mano Rick TDA, pra mim tem umas pica danado D-19 tá lançando aquecimento, eu fiz pra tu D-19 tá lançando aquecimento, eu fiz pra tu Barraça piranha xereca no meu peru Barraça piranha xereca no meu peru No baile do Jardim Selma, lá nas Gêmeas, na Maju Barraça piranha xereca no meu peru 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 Ainda não sei seu nome, vai mulher, jogo bumbum Barraça piranha xereca no meu peru 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 Barraça piranha xereca no meu peru